onde eu me apaixonei pelo curso, me apaixonei pela coordenação, pelo alinco maravilhoso dos professores ao qual eu sou muito, muito fã, muito grata a todos os professores do ateliê, vocês realmente são incríveis, fazem parte da minha formação, do meu crescimento como professora, como pianista, como musicista. Eu me apaixonei pela grade curricular, me apaixonei por tudo, eu não tenho o que reclamar, só agradecer e eu recomendo muito a escola, onde você realmente tem um ensino de qualidade, um ensino que realmente vai te levar pra frente, vai fazer você crescer, não só como músico, mas como pessoa também. Eu sou o Christian Souza, eu tô com 28 anos, eu estudei aqui no ateliê entre 2015 e 2017, que foi quando foi minha formatura, e eu sou violonista. Quando eu entrei na escola, eu gostava de violão popular, mas conhecia mais o lado solista do violão, de Lermando Reis, Garoto, e aqui com o Evandro e com o Giovanni eu tive ótimas oportunidades de estudar bastante esse repertório, né, e também por meio das práticas fui conhecendo o repertório erudito, né, eu fiz todas as práticas de música de câmera que eu consegui. Eu achei que foi um curso bem completo, assim, né, quando eu entrei eu era, já tinha estudado um pouco de música, mas no geral eu era mais autodidata, né, e o curso ele me deu uma boa base, tanto teórica, tanto quanto nas práticas, né, tocando, convivendo com gente atrás da mesma coisa que eu. Durante as aulas de instrumento, como tem as aulas complementares por fora, deu pra focar bastante no estudo do instrumento em si, enquanto que a escola ofereceu infraestrutura pra fazer todas as outras matérias. Tinha acabado de acabar a faculdade de rádio e TV, né, e aí tinha saído do meio e aí eu fui me enveredando, até estagiei com vocês aí, lá nos idos de 2016, cara. Eu estagiei dando aulas, né, numa escola em Alphaville, a Castanheiros, e lá eu pude acompanhar de perto como preparar a aula com os alunos, como lidar com a dinâmica de uma sala maior, né. Tocando de música instrumental, tô tocando um pouco de choro com o Giovanni, né, de vez em quando aparece um trampinho, e tô dando aula. Eu tô fazendo uma pós-graduação agora em violão pela Santa Marcelina, né, é um curso novo que abriu agora. E eu, assim, tô conseguindo acompanhar numa boa, só com um ateliê, né, tem um monte de bacharel lá, gente da Unesp, de outras faculdades, e eu tô conseguindo tocar junto com eles, né, conviver um pouco mais com esse pessoal do meu erudito. A maior transformação que o curso me ocasionou até agora foi aprender a ouvir música como uma música, como uma musicista, e não mais como uma mera ouvinte. Hoje em dia eu trabalho como produtora de conteúdo, toda vez que eu preciso escrever um texto sobre música, eu tenho muito mais embasamento, muito mais conhecimento, posso falar sobre isso com propriedade. Você vai aprender a encontrar o seu público, a encontrar melhores formas de lidar com o seu público, de conseguir os resultados, né. Hoje posso dizer que eu consegui, eu passei no vestibular pra me ingressar na faculdade de música. É onde você realmente tem um ensino de qualidade, um ensino que realmente vai te levar pra frente, vai fazer você crescer. Tô encantada. Pra mim tá fazendo muito bem, porque é uma terapia pra mim. Valeu super a pena e eu super indico. Boa tarde galera, bem-vindos a mais um dia da Semana da Formação Musical. Estamos no terceiro de sete dias, a gente tá só um terço do caminho, ainda falta duas vezes o que a gente já teve de palestra. Já tivemos cinco aulas até agora, teoria, harmonia, piano, percepção e gestão de carreira. Você que perdeu alguma dessas aulas, vai lá no link da agenda, você tem esse link no seu e-mail, se você tá inscrito na Semana da Formação. Você tem esse link nos grupos de WhatsApp, que a gente manda ali nos grupos todos os dias pela manhã. Clica lá no link da agenda e clica em assistir as palestras, votar. E as palestras mais votadas a gente vai liberar pra vocês assistirem por mais alguns dias. A gente sabe que nem todo mundo tem agenda disponível pra participar simultaneamente, assistir todas as aulas como vocês estão agora. Então faz o voto lá, que as palestras mais votadas estarão aí disponíveis. Beleza? Lembrando então que no decorrer dessa aula, vai lá e marca a gente no Instagram Formação Musical. Não deixa de marcar, posta seus stories, compartilha, comenta, interage com a gente. Hoje você já vai perceber que estão saindo os vídeos com o resuminho de cada palestra. Então todos os dias vão sair um pequeno resumo, três minutinhos de vídeo ali, mas a palestra tem uma hora, uma hora e meia. Então tem muito conteúdo, a gente vai passar tranquilamente de 20 horas de aula na Semana da Formação Musical. Então marca a gente lá. E lembrando aí que no domingo a gente tem um sorteio, que a gente vai sortear um semestre do curso de formação musical, no plano Black, que é o nosso plano mais procurado, e o plano que tem todas as aulas ao vivo, toda a participação que vocês querem. E pra participar, aguarda aí, que sempre em algum momento da palestra, normalmente ali um pouquinho mais pro final, a gente libera um código e você que tiver esse código, depois vai poder concorrer ao curso lá no domingo. Então a gente avisa e dá mais maiores informações no meio do caminho. Lembrando também que você que quer participar e ter acesso a tudo isso, o curso de formação musical tá com as vagas abertas no plano Black, e de forma que essas aulas não aconteçam só na Semana da Formação Musical. Você vai ter essa experiência de sete dias até domingo, segunda vida volta ao normal, e aí acabou, você vai voltar pra procurar coisa perdida na internet, material perdido na internet. Então tá aberta, estão abertas as inscrições pra você entrar no curso de formação musical. E pra quem é aluno do curso, vai ter todas essas aulas, não somente a de história da música, mas as aulas de piano, as aulas de apreciação, harmonia, percepção, gestão de carreira, prática de banda, coral, música de câmera. Todas essas aulas dessa imagem na grade curricular, todas elas estarão disponíveis pra você fazer aulas ao vivo, durante toda a semana, tem aula ao vivo. A diferença é que você vai poder interagir com o professor, ligar tua câmera, ligar teu áudio. Realmente é uma aula ao vivo, nas aulas de prática de banda, você vai fazer parte da banda, vai construir sua música, vai fazer parte dos clipes que são apresentados no final de cada recital. Tudo isso vai fazer parte do seu dia a dia, e não somente a Semana da Formação Musical. Você vai ter a vida da formação musical. Beleza? E durante essa semana, até segunda-feira, todo mundo que se matricular vai ter uma promoção que a gente nunca fez, nunca na vida, que é ganhar, você vai ganhar um mês de aulas particulares de instrumento. Então é um plano que a gente tem aqui, um plano bem completo, que a mensalidade dele é de R$ 490,00. E pra você que se matricular no curso de formação musical até segunda-feira, são seis parcelas de R$ 180,00, pra ter acesso a todo aquele conteúdo e mais de 500 horas de curso gravado, você vai ganhar um curso de R$ 490,00. Então você vai quase estar quitando as suas contas durante esse mês. Pode escolher o curso de canto, de saxofone, bateria, guitarra, o que você quiser. Aula particular, ao vivo, não tem vídeo gravado, tá? Você vai ter aula com o professor mesmo, te dando feedback. É um presentaço, ok? E é isso aí. A gente está aqui hoje, então, pra conversar com o nosso professor de História da Música e de algumas outras aulas, mas hoje ele está aqui pra falar com a gente de História da Música, que é o professor Daniel Mendes. Daniel, boa tarde pra todo mundo. É mesmo, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Espero que curtam aí a aula. Com certeza vão curtir. E um boa tarde especial aí pra todo mundo que está nos assistindo. Então a gente está com a... Dá uma boa noite aí, gente. A Valesca, Gabriele, Maiara Vieira, que estão ali no grupo VIP, direto com a gente no Zoom. Lá no YouTube a gente tem o Cleiton Costa Oficial, Júlia Ponciano, Fabiano Augusto, Sara Lopes. Pra quem está com dúvidas, pessoal, ali direto nesse link que está aí no chat do YouTube. E a gente já está postando no Zoom também. Você pode entrar pra tirar suas dúvidas do curso de formação musical. Lá tem um vídeo explicando tudo. A gente vai passar esse vídeo no final da palestra também. Um vídeo explicando todo o funcionamento do curso de formação. Pra você que tem dúvidas sobre isso. E pra quem tem outros tipos de perguntas, a gente vai respondendo aqui no decorrer do caminho. Beleza? Podem ir deixando suas perguntas e comentários aí no chat. Que a gente vai selecionar aí no final da palestra. A gente vai responder algumas. Eu faço a seleção aí e passo para o Daniel responder. Beleza? Pro Fabiano que está perguntando se tem lista de presença. Não tem não, Fabiano. As aulas estão abertas. Só o que talvez você queira saber aí é no finalzinho da palestra. Que tem um código pra você participar do sorteio. Beleza? Mais pessoal que chegou aí. A Sara Lopes, Thalita Pascal, Vitória Rickman, Alisson Gimenez, Iris Rafaela. Alguns nomes que estão aí vários dos dias com a gente. Então, sejam bem-vindos. E tenham uma boa aula com vocês, então. Daniel Mendes com a aula de História da Música. Boa aula, pessoal! Valeu, Eric. Então, boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Eu sou o professor Daniel de Sousa Mendes. E entre outras matérias aqui do curso de formação musical, eu sou professor de História da Música. E é sobre esse assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Vamos tentar falar um pouquinho sobre esse assunto de uma maneira dinâmica e prática. Eu quero mais ou menos apontar para vocês observarem o que seria uma dinâmica de aula de História da Música, para quem não teve essa experiência até o momento. E para vocês verem um pouquinho que, apesar de ser um conceito não tão próximo, talvez, de quem não está ainda dentro de um conservatório, de uma escola como ateliê, às vezes fica um pouquinho distante. E a moral é ver como isso é muito interessante, como isso é muito prático e isso demonstra um conhecimento puramente musical. Então, é mais ou menos esse o assunto que eu queria falar aqui na aula de hoje. Bacana. Então, História da Música, o que a gente estuda em História da Música? E isso que é o ponto central, eu acho que mais importante da gente discutir aqui. É que, apesar desse título História cair meio pesado, como se fosse uma coisa puramente teórica, ou que a gente fosse estudar aquela coisa de vida do compositor, dados, essas coisas. Mas isso é apenas um dos lados dessa matéria como um todo. O mais importante que a gente vai acabar desenvolvendo é o estudo de estilos, estudo de instrumentos, o contexto musical de cada uma das épocas. Em suma, é o modo como os parâmetros do som vão ser utilizados de maneira diferente, como que eles vão ser transformados gradativamente ao longo dos anos que a gente tem da história da música. E aí sim, quando a gente fala dos parâmetros do som, a gente está se referindo a parâmetros puramente musicais. Essa que é a questão central aqui, do que eu estou apresentando nessa introdução da aula, é enfatizar o discurso musical, o falar sobre a música, a partir dessa perspectiva musical também. Que é uma abordagem um pouquinho diferenciada, não é o estudo da história por qualquer outra coisa, que não pela própria música em si. Então, o que a gente acaba fazendo é muita escuta musical, conhecer um pouquinho, eventualmente ler algumas partituras, alguns textos que tragam luz ao conhecimento de como que cada um dos estilos, cada um dos contextos musicais, trabalhou com esses seis elementos básicos aí da música, que são os elementos que a gente vai encontrar a todo momento aí, literalmente falando. De qualquer maneira, vejam só, então a gente ainda não tem como fugir, além disso, de um estudo relativamente cronológico, digamos assim. Então, se a gente for pensar o que a gente estuda em história da música, quais são os estilos, os nomes, o que vai acontecendo, a gente mais ou menos vê esses nomes aí, e umas datas que tem ali do lado, que são datas mais ou menos para servir como uma baliza para a gente definir certos estilos, tá? E isso daí. Tem outras coisas que são importantes, que acabam caindo nesse conceitão aí de história da música, que é entrar na música do Brasil, né? Que a gente vai ver que o Brasil está na história da música, né? A gente não pode negar que não. E a gente já vai ter relatos sobre música feita no Brasil a partir de 1557. E as datas que tem ali do lado, que são datas mais ou menos para o Brasil, que veio aqui para o Brasil e relatou um tipo de produção musical e ainda não europeia, né? Música nativamente brasileira, muito bacana. E, eventualmente, a gente acaba transpassando ali pela história da música popular, que sempre existiu a história da música popular, né? Sempre existiu uma música com essa característica diferenciada da música de concerto, como a gente vê, mas que o estudo dela como tal, ela vai começar ali a partir do século XVII, principalmente se a gente for falar em história da música brasileira. Mas tudo isso, então, para argumentar e para definir centralizada a aula que eu quis trazer para hoje, que é a música barroca. Então, eu gostaria de mostrar para vocês, né, a questão da música barroca, que foi um período que eu escolhi mais ou menos deliberadamente, assim, eu escolhi porque, enfim, é um período que eu gosto de falar, é um período que eu gosto de tocar as músicas desse período. E acho que o que acontece nessa hora aí da história da música é bastante elucidativo e bastante proveitoso para vários outros períodos também. E a gente acaba, então, entendendo muita coisa, falando de pouca coisa aqui, né? A gente acaba vendo vários negócios, assim. Mas é, como eu falei antes, é mais ou menos arbitrário. A gente poderia ter falado sobre outros estilos, mas eu quis escolher, então, este período de música barroca. E, mais especificamente, o que é interessante é ver o início do barroco, o início e a transição, né? Como que as coisas que a gente chamou de música barroca vão acabar sendo definidoras ou de um estilo, ou de uma época, né? E por que a música barroca vai diferenciar do seu antecessor direto ali, que a gente chama da música da renascentista, né? Da música da renascença. E, por fim, entender o que acontece com os parâmetros do som, né? O que é essa transformação que eu falei ali no comecinho, né? Dos parâmetros do som em música. E agora sim, né? Vamos lá. Então, começando a aula aqui, ó. A aula aqui vai ser mais expositiva, tá? Eu vou deixar esse material rolando aqui na tela para vocês irem acompanhando. Eu não vou ler exatamente o texto. A gente vai, eventualmente, ouvir alguns exemplos musicais. Estão todos definidos. Mas vai ser esse o fluido da aula. Então, barroco, vejam só. Aí a gente já começa com uma surpresinha, né? Do termo barroco. Porque o barroco, ele abre um leque bem grande, assim, de tempo, né? É uma produção musical que vai ser mais ou menos ali datada do início da ópera, que é o ponto central que eu vou colocar hoje, né? Que é ali nos redores de 1600. E vai até a morte de Bach, que é 1750. Então, é um período muito longo. Ainda de uma música que a gente tem registros estritamente europeia e, mais bem dizendo, centro-europeia ali, né? Apesar de já ter ali os primeiros registros de música brasileira, como eu falei, né? Recém-descoberta América, né? Ilha de Veracruz ainda. E a questão é que não dá para falar de um período tão grande, de lugares tão diversos, como se fosse um gênero comum. E não é um gênero comum, na verdade. Apesar do termo ter se referido, originamente, de uma maneira pejorativa, vejam só. O nome barroco era utilizado para definir uma coisa, entre aspas, ruim. Muito, entre aspas, né? Não é ruim, não é isso que eu quis dizer. Mas uma coisa, assim, altamente complexa, super ornamentada, super sobrecarregada de informações. E a primeira vez que foi utilizada, foi utilizada esse termo aqui, foi para se referir a essa ópera aqui. Essa ópera Hipólito Ierissim, que foi escrita pelo compositor francês Jean-Philippe Ramon, já um compositor, então, do final do barroco, tá? Ele já está longe de 1600, 1770 ali, um contemporâneo de Bach, por exemplo. Um cara muito importante, né? Ele escreveu um dos primeiros tratados de harmonia, que foi aí o período de transição, né? Da harmonia modal para a harmonia tonal. E a música que se refere, que a gente vai ouvir, é a do Ato 4, da primeira cena do Ato 4, dessa ópera aí, de Ramon. Vamos curtir aí. Façam um joinha aí para mim, se vocês estiverem ouvindo. Ato Butte, O nevito DOM Jackie O lesinho está aqui, o pai. O pai, oнес, o pai, o pai, o pai. Amém. Amém. Um trechinho curtinho, só para a gente ter um gostinho aqui, disso que foi, finalmente, o ponto central para chamarem o barroco. Então, se a gente fosse pensar em gênese musical, em gênese do termo, quer dizer, do barroco, a gente está se referindo a esse tipo de música, mais especificamente. O que é uma música densa em relação à informação, tem uma instrumentação mais ou menos característica ali, aqui a gente ouviu uma instrumentação claramente barroca, com instrumentos de teclas ao fundo, fazendo o que a gente vai chamar, e eu vou comentar justamente, do baixo contínuo, que era o cravo ali, mas especificamente falando, os instrumentos de arco também. Então, tudo isso, mais ou menos, é o que vai configurar essa sonoridade expressiva que tem do que vai se chamar da música barroca, tá? Bom, além disso, além dessa característica que foi dada aí no final desse período ao estilo como um todo, a gente tem umas outras partes que são muito importantes de lembrar também. Por exemplo, vai existir uma junção, que seria inédita, né, da história da música, de vários outros gêneros que estão sendo formados ali. Então, formas de música vocal, tanto sacra quanto profanas, começam a existir, né? A música instrumental e a música pra dança acabam ganhando mais status, vejam só, a música vocal até aí era praticamente a música séria, digamos assim, se fosse o que eles chamariam de música clássica, música erudita, né, da época, era tudo pertencente a esse ramo da música vocal, musical e muito em demasia a música vocal sacra, era o gênero principal, assim, nos compositores musicais dessa época. A música instrumental, ela vai dar o pontapé, assim, de importância nesse gênero da história da música a partir dessa transformação do barroco também. Existe muita música instrumental dos períodos anteriores, mas como eu tô falando, né, enxergar a música instrumental no mesmo nível de importância da música vocal, ela começa, começa a acontecer mais ou menos nessa virada de época aqui. E aqui que a gente vai ter a ópera, como gênero musical, aí que a gente vai ter o oratório, a fuga, suíte, sonata e o concerto. Vejam só, são seis gêneros que mantiveram os presentes na música como matérias importantes ainda, né, que são surgidas aqui. A ópera, que é o que dá o... que corta a faixa, né, de inauguração do período barroco, é a inauguração da ópera, né, como gênero musical, e sem falar desses outros, como eu comentei, né, como o gênero do concerto, que vai ser até a atualidade, né, até as pessoas que compõem música clássica hoje, música erudita, trabalham, né, com esses gêneros aqui, óperas, principalmente, né, a gente tem... esse ano teve no Festival do Amazonas, por exemplo, três óperas escritas por compositores e compositoras brasileiros, né, então é um gênero que começa ali, que remete a essa época, essa sonoridade que a gente ouviu agora há pouco de Ramon, mas se estende até a atualidade, né, então é uma coisa muito importante, na verdade, de a gente entender. Em relação à parte instrumental, falando de instrumentos em si, tem algumas coisas também bastante importantes, que o leque da tessitura, ele vai se aumentar visceralmente, né, então os instrumentos graves vão expandir sua tessitura para o grave e aumentar a sua importância nos grupos instrumentais, da mesma maneira os instrumentos agudos, principalmente os de cordas, né, então se na período da Renascença os principais instrumentos eram aqueles de sopro, talvez pela questão da qualidade de fabricação, né, que vai ser nesse período barroco que os luthieres, né, os construtores de instrumentos, principalmente os de arco, vão chegar num nível absurdo de qualidade, né, os grandes instrumentos dessa época, né, e aí a gente tem o violino entrando como principal instrumento ali da família das cordas também. Isso vai dar aos grupos instrumentais, como eu estava falando, também um tamanho e uma diversidade de sonoridade muito grande, porque se até então a gente tinha uma sonoridade mais ou menos homogênea daquelas orquestras que eram apenas de instrumentos de corda ou apenas de instrumentos de sopro e poucas vezes misturados em grupos heterogêneos, agora no barroco definitivamente a orquestra, ela vai ser consolidada como um grupo grande e que tem a diversidade sonora, né, de timbres, a qualidade de timbres sem precursor, sem precursor, né, até o momento, então ela ganha um grande respaldo até o momento. Vamos seguir. Muito bem. E aí o que a gente ouve, o que a gente ouviu em relação a técnicas composicionais e que vai ser a grande característica, eu acho, e definidora também da música barroca, vai ser a questão do contraste. Isso a gente vai ver demais, demais, em vários momentos. E se a música renascentista, por exemplo, ela tinha a ver com a ideia de continuidade, de uma ideia, de uma noção de fluxo contínuo da sonoridade das coisas, dos elementos musicais, e no clássico, que seria o período seguinte, a gente tem a forma musical como sinônimo de equilíbrio e de clareza, no barroco a gente vai ter o contraste. E o contraste vai estar colocado aqui em diversos âmbitos musicais. Por exemplo, ali no começo eu cito ali, o forte e o piano, né, ou seja, o domínio da dinâmica musical da maneira que é, e pelo contraste, não pela continuidade, como aconteceu antes. A noção cada vez mais clara de consonância e dissonância, que também a dissonância da música barroca é incrível, na verdade, né, é isso que a gente vai ver. E isso tem a ver também com funções harmônicas, né, aquela coisa de os caras conseguirem, começarem, né, a desenvolver, digamos, um sistema de trabalho com densidades sonoras, né, de dissonância, para causar tensão e continuidade, e a consonância como se fosse a estabilidade, né, o que vai acabar saindo pelo outro lado aqui também, né, como contraste também entre tonalidade maior e menor, que finalmente vai ser estruturado aqui, né. Lembra do Ramon, que a gente ouviu, né, o Ramon foi um dos caras principais, um dos principais teóricos, né, da música do barroco, justamente por desenvolver as primeiras noções de funções harmônicas. Então, o Ramon, do Hipólito Yerice, né, o compositor da ópera, que foi elogiado com o termo barroco, foi o cara que foi lá e entendeu que, se a gente fosse pelo ciclo de quintas de uma tônica, a gente chegaria numa tensão, ou se fosse pelo ciclo de quintas descendente, a gente chegaria num outro sentido ali, né, da função harmônica. Vejam só, são coisas estritamente musicais, né, que definem o que a gente vai ter essa noção aqui. E se a gente não entende dessas questões musicais, a gente não entende o que é a história, tá. Esse que é o ponto central aqui, né, da hora que eu estou insistindo. Mas, além disso, claro, tem algumas outras coisas que eu gostaria de falar aqui, ó. Isso eu já falei de outro jeito, peraí. Ah, outros aspectos aqui também. Isso é super, super, super hiper importante, ó. Deixa eu ver se consigo anotar aqui. E a gente vai ter, ó, monodia, recitativo e o baixo contínuo, que é mais ou menos uma mesma ideia de baixo cifrado aqui. Então, guardem esses quatro nomes aí, a monodia, o recitativo, o baixo contínuo e o baixo cifrado. Se a gente for falar em questão de técnicas de escrever música, talvez essas sejam as quatro, esses sejam os quatro aspectos ali que a gente vai conseguir determinar o que que está sendo trabalhado aqui nesse período. Então, vamos adiantar. E o que mais, galera? Vamos seguindo. Ah, sim. E essa questão da introdução importante aqui que eu queria falar. Vejam só, pessoal, vejam só que coisa curiosa, né? Hoje em dia, a gente tem a, entre aspas, mania, né, de ouvir música. A gente coloca a música em casa, a gente coloca a música enquanto está, sei lá, para a gente estudar, para a gente curtir. Às vezes, a gente está ocupado com outra coisa, serviço de casa e está ouvindo música, né? Então, a gente tem um tipo de consumo musical que é diário e constante, né? A gente está sempre ouvindo música, assim. É muito importante pensar que até então não existia, né? Vamos pensar que o Spotify não tinha sido criado ainda nesse período aí, em 1700 e pouco, né? Não tinha ainda. Mas o que aconteceu é que sequer a ideia de concertos públicos era criada. A música, ela não tinha essa noção de ser ouvida pelo entretenimento, assim, dessa maneira tão cara. Isso vai começar um pouco aqui também, certo? Então, por exemplo, na Alemanha, começaram algumas sociedades musicais que faziam concertos, que faziam coisas que tinham a sua relação com uma prática musical que estava mais aberta, digamos assim, aos ouvintes do que antes, né? Vejam só, por exemplo, na Idade Média e na Renascença, eram basicamente as igrejas, os monastérios e os reinos, né? As pessoas, de fato, muito poderosas que tinham a capacidade de ouvir música, de ver a manifestação musical, né? E a partir do barroco, a gente começa a expandir, né? Justamente, em parte, por causa dessas sociedades musicais, muitas vezes, de músicos amadores que se reúnem para tocar música, né? E a gente vai ver, por exemplo, a primeira ópera paga, o primeiro concerto público pago vai ser em 1630, né? E pago no sentido de, ah, uma pessoa qualquer da sociedade ali pode, em troca de um valor determinado, entrar e assistir um programa determinado ali para a noite, né? Um programa musical. Olha só que curioso, né? Antes disso, não tinha esse ambiente musical, né? Esse ambiente, ele vai surgir nessa época, assim. Então, é aí que está o divisor de águas aí, né? Desse aspecto. Então, tem tantos aspectos musicais, puramente musicais, como eu falei, harmonia, contrastes, textura musical, tem aspectos sociais, né? Que envolvem, por exemplo, a prática musical por amadores e profissionais, né? Assim como a apreciação musical por amadores e profissionais, né? E público, né? Público, um negócio acessível, né? Acessível entre aspas, porque não devia ser nada barato, nem nada. Mas acessível às pessoas, né? E a questão instrumental, né? Que eu comentei antes, brevemente, que os instrumentos, a parte acústica, a parte construção, a parte mecânica da construção dos instrumentos, elas atingem um nível já mais interessante, mais aceitável, né? Que vai acabar possibilitando várias coisas como essa. E vamos seguindo. Bom, o que vai acontecer aqui, ó, quando a gente vai falar sobre a... Eu vou tirar um pouquinho aqui, essa apresentação... Então, como eu estava falando, o que é importante nesse sentido aqui que a gente vai acabar conseguindo observar onde está a criação das coisas é como vai existir uma transformação de uma sonoridade muito determinada ali que a gente tem na música da Renascença para essa sonoridade um pouquinho diferente, mais completa. E olhem só, ali no termo, no último slide, deixa eu voltar ele aqui, a gente tinha dois aspectos muito importantes aqui de dois gêneros musicais que já estavam, digamos assim, sendo muito bem difundidos que tinham a ver com a música instrumental e a música vocal da época, certo? Então, vejam só, a gente vai ter no final da Renascença uma noção de fluxo contínuo na música que ele é gerado por uma ideia imitativa, uma ideia de imitação dos elementos musicais. A gente vai ouvir um trecho de uma missa de Joscane Depré que vai demonstrar o aspecto da imitação musical. E agora a gente tenta prestar atenção nisso daqui principalmente em relação ao que a gente chama da textura musical, ou seja, como que é o resultado da soma de todos os instrumentos tocando. Aqui é uma missa, então, puramente vocal, mas vocês vão ver, digamos assim, o resultado quando todas as vozes se somam e como que as vozes tentadas vão sendo constituídas ali na textura musical até se juntarem entre todas. Reparem. A gente vai ouvir um trecho de 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 Amém. Amém. Lindo, né? A gente tem, então, essa textura, que é uma textura polifônica. Por que polifônica, né? Porque são quatro vozes aqui cantando de uma maneira independente entre elas, né? Cada uma tem a sua própria melodia, a gente pode dizer assim. São todas interrelacionadas, claro, mas ainda, né? Com preservando sua independência. É imitativo. O que eu me refiro à imitação? Imitação, ó, prestem atenção na primeira voz que inicia esse kirie, né? Que é o trecho da missa, o kirie. Uma voz. Quando essa outra voz... Esse é o destino curto mesmo. Quando essa voz, essa segunda voz mais aguda vai entrar, ela vai cantar exatamente esse mesmo perfil melódico que a primeira voz estava cantando, né? É isso que a gente se refere como imitação. É isso que está escrito, né? O fluxo contínuo da música imitativa. Então, por isso que a continuidade é uma característica da Renascença em comparação com o contraste da música barroca, que não vai trabalhar com isso aqui. Vai ter imitação na música barroca, mas mais estritamente ali pela fuga e tal. Mas esse é o contrário. É isso que o contraste contrasta, vamos dizer assim, né? É esse fluxo contínuo aqui das coisas que parece que é uma voz bem sobre a outra, daí soma a outra, daí cada vez está maior e de repente decresce, né? Parece que a onda, ela cria um arco, né? A onda sonora cria um arco até o agudo e decresce, né? Aumenta a densidade e diminui, aumenta e diminui. E todas essas coisas vão classificando, vão sendo, enfim, a principal textura musical que está terminando ali na Renascença para o começo do barroco. Por outro lado, a gente ainda vai ter esse gênero madrigal aqui, ó. Eu vou passar aqui para mostrar para vocês sobre os madrigais, porque os madrigais são muitíssimo interessantes, ó. Os madrigais daí, dessa vez, eles vão estar dentro do campo da música profana, né? Ou seja, para quem não está ambientado, né? Esses gêneros, só para ficar claro, a gente separa, né? A música sacra da música profana, sendo que a música sacra é aquela relacionada estritamente a um tipo de liturgia sagrada, né? Religiosa, propriamente. Nesse caso, a gente tinha ou a missa ou os hinos luteranos, né? Protestantes, como representantes das músicas sacras. E a música profana era qualquer música que falava sobre outros aspectos, né? Que tinha um contexto musical, né? A letra da música era determinada por outros aspectos que não sejam sacros. Então, a música do madrigal, esse daqui, esse gênero aqui, que a gente chama de madrigal, é um gênero de música polifônica, vocal, mas que vai trabalhar de uma maneira diferente essa questão da imitação. Isso porque eles vão trabalhar com dois tipos de textura, tanto a imitativa e a não imitativa, que é aquela harmonia em blocos, quase pensando como se fossem acordes mesmos, né? Propriamente dito. Mas de uma maneira de trazer o que eles chamaram de afetos. Que isso daqui, por mais engraçado que possa parecer, a ideia de afetos, era parte, assim, de primeira importância para a música barroca. E literalmente falando, né, do afeto como se fosse um sentimento, como se fosse uma característica expressiva que está sendo cantada e é transmitida pela música. Como se fosse uma representação em som, né, em música, do que é cantado no texto. Mais ou menos nessa ideia aqui. Por exemplo, olha só esse Madrigal aqui que a gente vai ouvir do compositor Carlos Gesualdo. Deixa eu ver o compositor aqui. Carlos Gesualdo. E esse é o livro de Madrigal. Madrigal, no plural aqui. Madrigal, as cinco vozes. Então aqui já tem algumas informações interessantes. Aqui já no outro ladinho do canto aqui da tela, vocês vão ver o texto que canta, né, a música. Nesse caso aqui em italiano e a tradução aqui embaixo. Reparem só. Olha só. Antes da gente falar, vamos tentar acompanhar o primeiro minuto aqui da música, mais ou menos com esse texto. Ele vai falar nesse texto as três primeiras frases ali. Vamos ver. E tentar relacionar isso daqui com a ideia do afeto que eu comentei antes. Ou seja, qual é o sentido expressivo que a gente tem na harmonia. E quando eu falo no aspecto musical, eu não lutei essa, tipo assim, harmonia, melodia e etc. E tal. Então, vamos lá. O que é o sentido expressivo que a gente tem expressividade barroca aqui, né? Lembrando, o Madrigal é um estilo que vem do período anterior e acaba ultrapassando ali as fronteiras das eras. Então, ele acaba, começa ali em meados da Renascença e se estica até esse comecinho de barroco aqui. Por exemplo, esse livro do Jesualdo aqui foi publicado em 1617. Então, já é um livro pós-ópera. Mas, vejam só aqui, ó, o que vai acontecer. Nesse comecinho... Olha o barato desse cara aqui, gente, no céu. Nesse comecinho aqui, música em lá menor, tá? Esse Madrigal aqui. Moro lá, sou miodolo. O que significa? Morro lentamente, entregue a minha dor. Tipo assim, depressão, né? Então, o cara tem alta expressividade aqui pra falar. Depois procurem sobre a vida do Carlos Jesualdo. Ele é um figurão, assim, na história da música, né? Nem venha, caso, comentar aqui, mas procurem. Deem um Google ali no Dom Carlos Jesualdo de Venosa. E a música em lá menor. Olhem só como é que ele vai chegar nesse lá menor aqui. Primeiro compassinho aqui, onde ele fala... Dó sustenido. Lá com baixo em dó. Si maior. E aí que ele chega aqui no lá agudo, né? Com essa melodia na ponta aqui também. Então, vejam só. Ele sai muito lentamente. Na região grave. Vejam só. São cinco vozes aqui. Cinco vozes que ele tá trabalhando. Duas sopranos. Contralto, tenor e baixo. E dessas duas sopranos, só a segunda soprano que tá cantando aqui. Ou seja, mesmo da região aguda, ele pega a parte mais grave ali que ele tem. Tudo muito grave, tudo muito lento, cromático e descendente. Então, isso é como se fosse uma representação harmônica do que que é o morro lentamente entregue a minha dor. E quando ele finalmente resolve na estrutura musical aqui, ele vai tá mudando de texto. Veja só que maluquice isso daqui. Eu acho demais, eu acho demais. Porque ele vai cantar Morro lentamente entregue a minha dor, fazendo esse cromatismo descendente pesadão hardcore aqui. E quando ele canta, e aquele que pode me dar a vida, ele muda a textura musical. Ou seja, ele tira o baixo mais grave, coloca a soprano mais aguda e faz como se fosse uma movimentação rítmica mais nova. Como se a música acordasse também. Como se a música também tivesse encontrado a sua vida. E aí, quando ele muda, entra essa sonoridade aguda. junto com o que me pode dar a vida. Ok. E ele muda da textura, vejam só. Começa homofônico, vai pro polifônico imitativo. Veja só. Contrastes. A gente tem contrastes dessas duas sonoridades. É totalmente diferente daquela missa que a gente ouviu, né, de Roscã, por exemplo. Que as frases inteiras são uma imitação da outra, né? E vai construindo gradativamente quando vê já foi, né? Aqui é o contraste, aqui ele tá contrastando pra trazer o afeto de cada um desses momentos aqui, né? Que é uma característica dos madrigais que vai se somar à paleta de ferramentas composicionais que os compositores vão ter aqui no barroco. Certo? Então, vejam só. Temos textura homofônica, temos textura polifônica. E olha o tanto de dissonância que vem quando ele canta essa frase aqui do meio, né? Que é uma frase meio dúbia, assim. O que ele tá querendo dizer com isso, né? Ah, e me dá... Como é que é? E aquele que pode me dar a vida não me ajuda e me traz a morte. Ele canta. A adicionância. Tipo assim, ele traz tudo que é de densidade, tudo que é possível musicalmente pra representar essa sonoridade que ele tá colocando aqui, ele traz. Então, é essa representação de afeto do barroco associada a essa gama de possibilidades diferentes que ele vai contrastando aqui nesse madrigal, que tá um pouquinho caracterizando isso daqui, né? Então, isso daqui é muito importante. Esses madrigais, vejam só. Esses madrigais, os homofônicos, né? As áreas com melodias acompanhadas, que é um gênero um pouquinho diferente de canção que era tocado aqui. Daí, já mais próximo de uma canção como a gente conhece hoje, né? De melodia acompanhada, como é esse textinho aqui que eu vou colocar muito breve pra canto e alaúde. A CIDADE NO BRASIL Quase uma canção, né? Como a gente conhece hoje, né? Tá ali acompanhada pelo seu alaúde. Pessoa cantando, né? Aqui seria um madrigal que o primeiro que a gente ouviu do Jesualda era um madrigal italiano. Isso daqui é um madrigal em inglês, né? O italiano bem expressivo naquele sentido. E esse madrigal em inglês, esse estilo especialmente, uma melodia acompanhada, né? O que a gente vai chamar desses madrigais homofônicos também. Então, é uma série de coisas que os compositores já têm aqui nesse período. O Jesualda ali na virada de 1600, né? Esse madrigal em inglês também na mesma virada de 1600. E vai ser esse o pontapé inicial pra juntar com uma grande perspectiva de vida que tinha a ver com a filosofia e a história, né? E o meio sociocultural que fazia parte dessa transição ali de Renascença pra Barroco. Em que a gente tinha, por exemplo, Cervantes, né? O Dom Quixote, que promulgava ali, né? Que tinha como, digamos, a filosofia de vida, né? Da vida como ilusão. Cervantes, né? Escritor espanhol. Shakespeare, também outro compositor de final de Renascença, né? Que vai escrever em Romero e Julieta ali na passadinha pra 1600 já. Ele vai promulgar que a essência e a aparência são a mesma, né? A gente vai ter uma dissociação do pensamento teocêntrico também. E, sobretudo, ali, né? Já tinha Copérnico antes, mas vai ter Galileu também agora que vai defender a tese do sol no centro e que não são as pessoas no centro do mundo. Isso parece super bobagem, mas tem tudo a ver, principalmente com a importância da música profana, né? Que tá ganhando, como na ópera e tal. Então, é quando as pessoas estão parando de olhar pra uma soberania, como se... Aquele... A soberania absoluta, né? Da igreja sobre o pensamento humano ali. E os caras estão começando a pensar de maneira diferente. E uma grande cultura de ocidente, né? Pensando o mundo como um espetáculo. Isso aqui é o pontapé inicial, o pontapé principal, né? A soma de todas essas ferramentas musicais que a gente falou, mais essa perspectiva sociocultural, assim, da época, né? Literária, artística e filosófica, e científica, né? Com Galileu, principalmente, ali. A gente tem o que vai ser o mundo preparado pra receber uma ópera. Vejam só. O que vai acontecer? Deixa eu colar essa daqui. O que vai acontecer? Vejam só, que são os precursores. A ópera intitulada Daphne, que é uma lenda, né? Uma mitologia grega. A Eurídice, que é uma outra parte da mitologia grega. E a representação de alma e de corpo. Vejam só. Esses três pontos aqui, essas três peças que acontecem aqui, tem uma característica... Tem essas características em comum, vamos dizer assim. Essa Daphne, de Pelle, que era um cantor e compositor, né? Era uma representação que tinha, então, todos como se tivessem uma grande peça musical com cada um desses exemplos musicais que a gente ouviu até agora. Somados ainda à música instrumental, que a gente não ouviu. Então, tinha o contraponto imitativo lá dos madrigais, tinha também a textura homofônica, tinha a textura instrumental, né? Como eu já comentei antes. Tudo isso em pró de narrar uma história que estava sendo contada. Então, tinha encenação também, tinha passagens, né? Tinha cena, tinha cenário, tinha dança. Então, era uma junção de todas essas coisas que aconteciam ali. A Euridice, também de Pelle e Catini, que era um outro músico também italiano. Euridice vai trazer a lenda do Orfeu, né? Orfeu e Euridice, né? São os personagens da mitologia grega. E já essa última aqui, a representação de alma e de corpo, que é a de Cavalieri, também um outro músico e produtor da Renascença, também já com esse corpo todo musical, né? Que a gente vai ter a questão da encenação, a questão de figurino, a questão de vários gêneros musicais ali, mas com a característica religiosa. Então, essa daqui é a representação de alma e de corpo, é considerado como o primeiro, né? A primeira grande obra que vai ser criada, não, mas que tem resultado ainda inteiro até hoje, né? Existe essa partitura até hoje, de 1600. Que é a primeira ópera, só que era um outro nome, né? De oratório, porque tinha essa temática sacra. E tudo isso vai contribuir para, nos anos seguintes, em 1607, Cláudio Monteverde criar o Orfeu. Que o Orfeu, então, finalmente é o que a gente considera até hoje como a primeira ópera. E a primeira ópera, porque ela vai trazer todos esses elementos, ela tem, e isso é o diferencial da ópera do Monteverde para aquelas três de antes, que é o grupo instrumental. Vejam só aqui, que maneiro isso daqui, ó. Olha quantas coisas a gente pode pegar só dessa partitura aqui, ó. Olha. Aqui. Olhem só. Essa é a partitura de estreia do Orfeu de Monteverde. Vejam só, que maneiro isso daqui, ó. Colocado aqui como Orfeu, o título mesmo, né? Fávula em Música. É como se fosse um conto em música, né? Não existia um nome ópera ainda. Era fávula, né? Em Música. E, foda-se, é que tem tanta coisa aqui, né, gente? E a gente precisaria ver. Mas olhem só. Por exemplo, aqui, ó. Tá mostrando, né? De Cláudio Monteverde. Apresentada em Mântua. Certo? Porque foi estreada em Mântua. Essa ópera em 1607. E é apresentada em nome do Francesco Gonzaga, que era o dono ali, era a família que dominava Mântua na época, né? Eram as grandes famílias de mecenas que eram, em parte, os responsáveis pelas manipulações artísticas como um todo. Reparem só. Então, a gente tem esse monte de personagens já. Um dos personagens que é a própria música mesmo, que tá no prólogo. O Orfeu, o Eurídice. Vamos ter um coro de nínfas e de pastores. A Esperança, que é um personagem também. O Caronte, que é o personagem mitológico, né? Que leva as almas pra atravessar o rio, não sei o que, dos infernos. Então, tem todos esses personagens. E o grande barato e o grande diferencial da ópera de Monteverdi pra aquelas demais é esse tanto de instrumento musical que tinha. Então, olha só. Monteverdi, ele vai colocar dois claves sem bala, que é um instrumento de tecla. Dois contrabaixos de viola, que não tinha o nome ainda, mas eram instrumentos de arco graves, precursores de contrabaixo, por exemplo. Dez violas de braço, como a gente conhece hoje. Uma arpa dupla. Dois violinos piccolo à la francesa, que são instrumentos que não existem mais, né? Dois guitarones, que guitarones é o que a gente chama de teorba. Então, ele tem muito instrumento. Viola da gamba, trombone, regale, trompas, né? Trompetes. Clarones, clarinetes. Ou então, ele chegava a ter aqui mais de 40 instrumentos no grupo instrumental dele. E é isso que vai dar, então, finalmente, agora, se chegamos em algum lugar aqui, que é o começo da ópera, que vai juntar todos esses estilos musicais que a gente ouviu antes com esse grupo instrumental hipercomplexo aqui, hipercheio de sonoridades e timbres e possibilidades criativas, né? Para gerar isso daqui. Olhem só como é que era a partitura dessa época aqui, ó. Ah, que maneiro, gente. Então, esse trecho aqui, ó, do canto esquerdo da tela, é o que a gente vai ouvir agora, que é a tocata. É o comecinho do começo da ópera Orfeu de Monteverde. É o comecinho do começo da ópera Orfeu de Monteverde. É o comecinho do começo da ópera Orfeu de Monteverde. A CIDADE NO BRASIL E dessa tocata, que é o que vai abrir, né, literalmente, a ópera, vem isso daqui, ó, tá escrito aqui, ato primo, né, primeiro ato da ópera, primeira parte, né, o Ritornello, também outra invenção do nosso querido Monteverdi. Olhem aqui o sinalzinho de Ritornello já existente na partitura aqui na barra direita, né, da grade. E o Ritornello é literalmente isso. Nesse caso aqui, o Monteverdi, ele vai ser muito sagaz, porque ele vai intercalar os atos e as cenas da ópera ali, tudo pra chegar, né, nos seus lugares. E, intercalando isso, ele vai colocar esses trechos instrumentais, como que se narrassem a história do que tá sendo contado na ópera, pra fazer, tipo assim, a galera entrar no clima, né, de cada um dos atos. E, intercalando isso. E aí começaria, finalmente, né, o primeiro ato cantado aqui, que é o prólogo com a música, né, a personagem chamada música, né, da mitologia cantando. Legal. Bom, galera, eu gostaria de, antes de acabar aqui, a gente tá super na hora, Eric, se precisar, me corta aí. Mas queria mostrar dois aspectos... Oi? Ah, beleza. Então, vou fechar aqui, ó. Ó, dois aspectos finais aqui que eu queria mostrar em relação à música instrumental, que tem a ver com uma característica muito importante aqui, ó. Olha só, eu escolhi essa partitura aqui de um dos concertos de Vivaldi. É uma partitura, ela não sobrou tão bonitinha como tinha sobrado a do Monteverdi ali, que a gente ouviu. Mas é interessante pra gente ver, até pelo fato seguinte, ó, tem muita partitura que é antiga, né, às vezes nem tão antiga assim quanto essa de Vivaldi, né, não precisa ter tantos anos assim. Mas não é muito comum que todos os compositores tenham, né, um cuidado com sua obra. Vivaldi tinha um outro tipo de pensamento, ele não cuidava, assim, da sua música pra posteridade, né. Então, muita coisa perdida. Vejam só, esse é o manuscrito do concerto em sol menor do Vivaldi, que é esse daqui, tá, tem a sonoridade. E o que eu quero salientar muito, principalmente, é esse daqui, ó. De a gente enxergar... Reparem só aqui. De a gente enxergar esse som aqui, que a gente vai ouvir agora. Só comecei pra vocês ver. Essa música aqui, aqui tá toda escrita, né, por instrumento. Então, aqui é o Vivaldi no 1. Muita coisa perdida. Vejam só, esses trechos aqui que são perdidos, muito possivelmente foram reescritos por quem encontrou a partitura ou quem tá reeditorando. Mas reparem nesse trecho aqui, ó, final, ó. Bem perdido aqui, ó. Tá escrito contínuo, concertante. Olhem só. Aqui, sobre essa parte grave da partitura, tem uma série de números aqui, olhem só. Quase não dá pra ver, mas aqui tem o número 2, aqui tem o número 3, aqui passa o número 6, um sustenido com o número 3, 4, 6, 2, 4, sustenido. Tudo isso sob uma melodia grave. Olhem só. Isso daqui tá escrito numa partitura moderna também, tá? É só pra gente ver o registro original mesmo, pra vocês verem que bacana. E tá escrito aqui, nesse sembalo, instrumento grave, né, harmônico. E aqui vocês observam também a mesma linha melódica grave com esses números aqui. Essa prática que começa nesse período do barroco, a gente chama de baixo contínuo. Que é um instrumento literalmente grave e que permanece ao longo de toda a música. O Vivaldi escreveu assim, como tá aqui, como vocês viram antes, né, desse jeito aqui. Mas o intérprete, ele lia esses trechos tocando assim, em formato de acordes daqui. Então vejam só. Esses são os símbolos da inversão, né, o baixo cifrado com as inversões de cada uma dessas notas longas aqui, nessas notas que ele tava colocando aqui. E sobre as quais o intérprete improvisava uma harmonização. Vejam só. Tá escrita aqui a parte da clave de sol desse teclado, porque é uma edição moderna. Mas se a gente fosse pensar de época, isso daqui tudo composto, tudo tocado e improvisado, lido na hora pelo intérprete, né. Ele lia, por exemplo, esse sol, o 2 e o 4 aqui. Ele saberia que seria uma segunda inversão, uma terceira inversão de um aquário determinado, né. Que esse sol aqui, ele é um baixo, ele é uma sétima do acorde aqui que tá sendo colocado. Reparem aqui na sonoridade agora do Allegro, desse mesmo movimento. É um somzinho, tchim, 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 que toca o tempo inteiro aqui, ó. É um somzinho, tchim, tchim. É um somzinho, tchim! E aí vai. É muita coisa. Bom, galera, para concluir agora de fato aqui, o que eu gostaria que ficasse de mais importante aqui dessa aula, uma aula falei, uxi, cansei de falar que ainda não foi tudo que gostaria, mas que a gente consegue estudar os elementos da história e entender a história por elementos puramente musicais, por coisas de música. Então, o que a gente vê, o que a gente pensa quando a gente fala sobre a história da música tem a ver com entender teoria musical, tem a ver com entender prática musical, performance, instrumento, técnica musical. Tudo isso faz parte desse grande jogo da compreensão do que a gente entende pela história da música, que nada mais é do que tentar estudar e compreender os mais diversos gêneros musicais ao longo dos tempos. E é isso. Maravilha, Daniel. Deixa eu puxar você aqui, peraí. Acho que tu tá cortado ainda. Pronto. Agora sim. Vamos lá. Seguinte. Vamos ler algumas perguntas. Antes de mais nada, agradecer pela palestra. Sempre muito legal, muito elucidativo, muito claro. E é muito legal que você faz realmente as pessoas despertarem a vontade realmente de aprender. A gente fez umas pesquisas aí agora aqui no YouTube e a gente perguntou se você acredita que todo músico deveria estudar a história da música pra ter alta performance. E 87% diz que sim, que todo músico precisa. 12% disseram que não, somente os que adoram a história da música. O que você diria aí pra esses 12% que acreditam que ter um conhecimento de história não é essencial, não é fundamental pra ter um bom desempenho na música? Cara, eu diria que o conhecimento de história é o essencial mesmo, na verdade. É o conhecimento dos estilos e dos gêneros musicais. É isso que vai te dar o conhecimento necessário pra conseguir interpretar aquilo que for. E não precisa ser restrito a essa história antiga, assim como a gente viu, o barroco. E isso vai até a contemporaneidade, sobretudo a história da música popular. Porque às vezes a gente estuda e nem sabe, na verdade. não é muito comum. É visceral, é de suma importância, né? Da grandes músicos. A música popular hoje em dia ela é um pouquinho o resultado, né? Desse diálogo com essa diversidade estética da história, né? Então, acho que é não só importante como imprescindível o conhecimento, né? Pra performance, né? Pra performance. Pra saber como tocar mesmo. Perfeito. Mas em seguida a gente perguntou, deixa eu puxar aqui a pergunta, quem gostaria de se aprofundar em outras aulas de história da música popular e erudita? Lembrando que o Daniel é professor de história popular e de história da música erudita. A gente começou com o início da história, ele pega todo esse histórico e vai chegar lá na aula de história da música popular, né? E aí, antes disso, ainda tem o curso de apreciação musical, né? Pra quem ainda não decorou essa grade, aí vocês já viram várias vezes aí, a grade curricular é essa, né? Você começa ali por estruturação musical, é onde você tem o início do seu aprofundamento teórico e depois ali no módulo 2 você vai perceber que vai pra apreciação musical, que é o início de tudo, depois a gente vai pra história da música e depois, por fim, a gente vai pra história da música popular, depois ele complementa aí com análise e composição que tem aula hoje à noite também de composição. E você que quiser continuar tendo aulas, continuar tendo aulas de história da música, as aulas acontecem todas as semanas com o professor Daniel, história da música erudita, história da música popular, você tem a oportunidade de ter essas aulas não somente aqui na semana da formação musical, lembrando que a dinâmica é outra, lá no dia a dia das aulas você vai estar dentro do Zoom, vai estar de câmera ligada, vai estar de microfone ligado, vai levantar a mão pra fazer pergunta na hora, o Daniel vai fazer pergunta na hora, aqui a gente está fazendo um evento pra mostrar somente a pontinha do iceberg de tudo que rola dentro do curso de formação musical. Daniel, e conta um pouquinho pros alunos que estão chegando ou que estão querendo entrar no curso ou que querem se aprofundar dentro disso, qual que é o caminho pra ele começar a estudar? Tem algum pré-requisito? É só pra profissional? É só pra quem estuda horas e horas? ou dá pra fazer história da música apenas pra se divertir? Enfim, como que é a dinâmica aí das aulas? Dá, 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 com certeza, com certeza. É, história da música é muito bacana e geralmente o pessoal, né, pela minha experiência mesmo, do ateliê e várias outras experiências de aulas de história da música tem. É muito comum justamente, até mesmo as pessoas que não são interessadas em tocar instrumento mas gostam de ouvir música, acabar cursando, né, a história da música primeiro, né, pra aumentar a sonora, a ferramenta, né, a palheta sonora de saber a quantidade de sons diferentes que acontecem, questão de terminologia que é muito legal também de saber corretamente, né, o que que é, por exemplo, hoje, né, que a gente viu a ópera, a ópera a gente fala, às vezes é uma música cantada, a gente se refere, ah, essa ópera, mas na verdade, agora a gente já entende mais ou menos que ele tá relacionado a um período, a um contexto histórico muito preciso e muito determinado ali, né, então não é só pra profissionais, não, não, pelo contrário, o profissional, né, como eu comentei, é o que tem a importância de, a necessidade de ter esse conhecimento todo, né, o músico de alta performance, mas esse é um conhecimento muito interessante também pra quem sequer toca instrumentos, né, então, se tu tá começando, se tu tá fazendo, sei lá, guitarra elétrica, se gosta de tocar heavy metal, se gosta de tocar punk, qualquer coisa assim, conhecimento de história da música vai te ajudar sem sombra de dúvidas, então não tem pré-requisito nem de instrumento, nem de estilo, nem de conhecimento musical, né, é super aberto, é super dinâmico, né, como o Eric falou, é uma coisa muito mais dinâmica, muitas vezes na aula a própria interação acaba, né, a interação das pessoas naquele perfil de descobrir coisas novas e compartilhar, né, é uma dinâmica que fica muito interessante, é uma dinâmica que é muito rica e todos os alunos, eles têm um proveito, né, e afirmam justamente essa importância e essa coisa, né, tão maneiro assim da aula de história da música, né, o proveito prático de todo esse conhecimento, né. Muito legal, e no final das contas, como você disse, né, tem bastante, história da música, inclusive, apreciação, é alguma das disciplinas que muita gente vem procurar o curso porque gosta mesmo, né, por prazer, não somente aqueles que querem se profissionalizar. Normalmente, quando a gente vai para a harmonia mais avançada, até para a improvisação, composição, às vezes já é aquele cara que está querendo seguir um pouco mais firme, né, é mais comum ter esse perfil, mas na história, na apreciação, a gente vê um monte de gente que faz porque gosta mesmo, né, simplesmente por amor à música, gosta de se aprofundar e tem uma experiência ótima, né, porque a ideia, como acho que vocês perceberam aí na aula, teve muitos elogios aqui no decorrer do dia, muita gente elogiando, fala aí, inclusive, galera, quem gostou aí, dá um joinha aí, dá um ok, fala que amou, alguns já escreveram, mas dá o reforço aí para quem gostou da aula, e é muito legal essa dinâmica, né, porque o pessoal percebe que realmente é uma coisa prazerosa, a ideia não é ficar decorando data, ficar decorando o nome de ninguém, né, claro que é importante algumas coisas, mas assim, é compreender para que isso possa se interiorizar, fazer parte do dia a dia, ter um melhor proveito. Essas coisas de ver as partituras, como é que era, aquela partitura do Vivaldi ali, rabiscada e meio estranha, é uma realidade super interessante, assim, eu sou, como é que chama, como é que diz, eu, eu, desconfio de eu falar, né, da minha própria disciplina, mas eu sou fã, assim, desse assunto, né, claro, não fosse a história da música, curtiria demais, igual. Muito legal, então é isso aí, pessoal, já está o link aí, nas perguntas para vocês, você que quiser entrar no curso de formação musical, está com a oportunidade de ouro aí nas mãos, porque a gente está com as vagas abertas, essas vagas ficam abertas poucos dias, porque depois as aulas ao vivo iniciam, e aí o plano Black encerra, e você não consegue mais participar das aulas ao vivo, depois só das aulas gravadas, então aproveita aí, porque quem entrar no curso até o final da semana da formação musical vai ganhar um mês de aulas particulares de qualquer instrumento, não é sorteio, todo mundo que se matricular no plano Black, hoje a mensalidade é 180 reais, são seis parcelas de 180 reais para você ter acesso durante seis meses a toda a grade curricular, como eu já mostrei aqui algumas vezes, não é somente história da música, tudo isso você vai poder fazer ao vivo, participar das bandas, participar do coral, fazer o seu recital, vai ter vários clipes onde você vai participar, além de teoria, percepção, história da música, gestão de carreira, enfim, são horas e horas, em média ali, são sete horas de aula que você vai ter por semana, sempre ao vivo, com interação com o professor, interação com o aluno, você não, com esse valor de 180 reais, você não consegue nem pegar um professor para te dar aula particular, tá gente, então é realmente uma experiência que vocês precisam aproveitar mesmo, quem está afim de entrar para o curso, a oportunidade é essa. E aí, Daniel, vamos ler algumas perguntas, já separei algumas aqui, algumas até você já falou um pouquinho no meio do caminho, talvez já sejam meio respondidas, mas a gente pode complementar aí, e a Janine Manner pergunta, o que é canto chão? Canto chão, é, então eu peguei bem depois o canto chão, o canto chão seria aquela manifestação musical, que tem como característica música vocal, monofônica, modal, com ritmo não mensurado, e sacra, que é o que a gente entende como a música mais, não é a mais antiga da qual a gente tem registro, porque existem músicas mais antigas que o canto chão, mas foi aquele gênero de música sacra que percorreu ali o princípio da era cristã até meados do século IX. É o famoso canto gregoriano, dá para se dizer assim, é que canto chão é um canto gregoriano, mas nem todo canto chão precisa ser gregoriano, mas todo canto gregoriano seria um tipo de canto chão, digamos assim. Legal, beleza. A Dejane pergunta se esses relatos de músicas, por exemplo, do Brasil em 1557, se há escrita dela, se é possível tocá-la hoje. Sim, ah, vejam só, esse relato de música escrita eu coloquei daquela maneira, porque é um tipo de escrita que eu coloquei de música feita no Brasil, mas é o relato de um viajante, um botânico viajante que esteve no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro não, que esteve numa viagem inteira no Brasil, inclusive no interior, passando por Minas Gerais, de uma manifestação indígena que ele captou, que ele escreveu em relação a essa época aí. Deixa eu ver, ah, deixa eu ver se eu tenho aberto isso daqui. Ah, não tenho aberto. mas seria um tipo de escrita próximo àqueles da ópera que eu mostrei antes, aqueles tipos de figuras bem particulares daquela época, mas uma tentativa de registro dessa música indígena ali, deixa eu mostrar se der, olhem só que curiosidade isso daqui. Jean de Levy que é um missionário francês, olhem só, parece engraçado até, mas olhem aqui, o que ele escreve. é uma escrita musical própria da época, que é uma tentativa de representação, o primeiro registro que a gente vai ter, que sobrou, não é o primeiro que aconteceu, mas que sobrou da produção de sons feitos aqui em terra, nas topeniquins. Demais, né, isso aqui. não sei se deu um corte, alguma coisa. eu não, tá tudo certo, deu pra ver. Muito legal. Esse é o registro. Tá aí. Essa daqui eu vou responder, o pessoal tá perguntando, algumas pessoas perguntaram aí o nome do podcast que é sobre carreiras musicais ontem, eu já escrevi aí no teste com o meu YouTube, mas é o que os músicos fazem. Então, se você procurar isso, é do Ulisses Cárdenas, é ele que faz o podcast, ele conta um pouquinho sobre, ele entrevista pessoas do ramo da música, cada um trabalhando numa coisa específica, a ideia é essa, falar o que os músicos fazem. Inclusive, se você pesquisar o que os músicos fazem, ou Ulisses, no YouTube do Ateliê da Muzique, você vai encontrar uma entrevista que eu fiz com ele. Ele foi meu convidado também, fui retribuir o convite do podcast que eu participei, e ele conta um pouquinho dessa dinâmica, é bem legal, vale a pena assistir também. Mais uma pergunta aqui agora, da Janine, qual a diferença da polifonia e da monodia? Ela escreveu. Ah, então. E aí, a Iris falou da homofonia e da polifonia, então já aproveita e tira a dúvida de todos os nomes. Ah, legal, legal. Mesmo sendo curto, eu acho que ele foi mais ou menos representativo. Porque a gente tinha a polifonia, porque, assim, um detalhe, o que é homofônico e o que é polifônico nesse sentido, se estirar estrito da palavra, o homofônico também pressupõe que existam vários sons acontecendo, mas o termo, o homo, tem a ver com igual, então se refere aos sons agindo de uma maneira semelhante, ou agindo no mesmo propósito musical, digamos assim, e pressupõe uma ideia de hierarquia entre os parâmetros musicais, como, por exemplo, a ideia de melodia acompanhada. A gente tem a ideia que existe a melodia, ou seja, uma coisa e acompanhamento outra, mas, literalmente, ela está acompanhando, ela está hierarquicamente relacionada à primeira. Já quando a gente se refere à polifonia, a gente tem aquele tipo de sonoridade que a gente também tem os sons aqui acontecendo, mas eles têm um perfil ou melódico ou rítmico ou os dois, predominantemente, mais ou menos independentes, como se fossem duas melodias independentes que dividissem, digamos, a mesma escala, a mesma harmonia tocada simultaneamente. Então, quando a gente se refere à polifonia, a gente se refere a isso, a polifonia de contraponto, e quando a gente se refere à homofonia, também são vários sons, são polifônicos também, mas todos esses sons estão homogêneos, eles estão num propósito único só. Então, a música barroca é essencialmente polifônica. A monodia, que se refere a um gênero específico, tem a ver com a melodia acompanhada já. Então, quando aquela textura polifônica da Renascença começa a simplificar no sentido de se tornar cada vez mais homofônico e gerar uma melodia principal ali, é o termo que eles vão se referir para falar da monodia, que são as canções desse gênero, dos madrigais, são as canções monofônicas. Estou de bola. Aí, a Ananda pergunta, Eric, uma dúvida, o curso tem duração? Eu entendi pelo site que tem um ano de acesso aos materiais gravados, mas as aulas do Zoom com os professores para tirar as dúvidas têm periodicidade? Ananda, eu já te expliquei resumidamente aí, mas basicamente o curso ele é como se fosse uma Netflix. Enquanto você é assinante, você tem acesso a tudo. Se você está no plano Black, você tem acesso a tudo ao vivo. Se você está no plano Pro, que é o plano que te dá acesso às aulas gravadas, você tem acesso a tudo também, só que assiste gravado. Então, o plano Pro é como se fosse o Netflix o plano Black. É como se fosse o Netflix ao vivo. Tudo que acontece, acontece lá ao vivo, está disponível para você e no final, sempre dois dias depois, a aula vai para dentro da plataforma. Você, quem está no plano de gravações, vai estar vendo sempre o semestre anterior, que as aulas já estão gravadas. Então, todo mundo que entra no plano já entra de cara com mais de 500 horas de gravação para assistir de todas essas matérias que estão na tela. Quem está no plano Black, que é o plano mais procurado, participa de todas elas ao vivo e constrói a aula junto com os professores, junto com os alunos no decorrer do semestre. Então, não é apenas um ano de acesso. O acesso é total enquanto você for assinante da plataforma. Lembrando que essa condição que a gente está lançando agora vai te dar um mês de aula particular de instrumento, você vai pagar seis parcelas de R$180 para ter as aulas ao vivo ou seis parcelas de R$90 para você ter as aulas gravadas. Em ambos os casos, você tem acesso a tudo que está aí. A diferença é que no ao vivo, as aulas são ao vivo, você participa das bandas, grava os clipes junto com os outros alunos e assim por diante. Ok, Ananda? E o Evangelismo em Música, não sei o nome, mas é o nome do canal, Evangelismo em Música, pergunta... Cadê? Ele falou, estamos iniciando um projeto de orquestras na igreja que faço parte. Quais dicas você poderia me passar nesse início? Estarei ensinando violino e aplicando as aulas teóricas desde já. Não sei o seu nome, mas vou chamar aí de música, de evangelismo. Primeiro de tudo, eu acho que... Eu quero pedir o feedback do Daniel, mas primeiro de tudo, fica para a palestra didática, que vai acontecer amanhã com o nosso coordenador Milton Coraza. Ela vai te falar muito sobre essa dinâmica de dar aulas. Isso é muito importante. Um outro complemento é... Acho que é relativamente claro que você precisa se aprofundar no conteúdo para tomar cuidado de não ensinar errado. Acho que o melhor exemplo que a gente teve foi na aula de história da música... Perdão, na aula de harmonia que a gente teve na segunda-feira. E aí estava falando sobre harmonia ontem também na aula de piano e aí começou a falar de formação de acordes e aí teve o pessoal que estava ajudando um ao outro e respondendo o comentário, só que teve bastante gente dando dica errada. Então, harmonia é um conteúdo que muita gente vai aprendendo se virando, vai vendo vídeo solto na internet e acaba aprendendo um pouco errado. Daí usa a terminologia de errado, faz a estrutura errada. Você tem que tomar muito cuidado para você ter bastante confiança no conteúdo que você está passando. Eu não tenho dúvida que nenhum de vocês sentiram 100% de confiança da forma que o Daniel explica o conteúdo. É muito claro na forma que ele está apresentando que ele realmente tem esse conhecimento. Não é muito claro apenas porque ele tem uma didática para isso, como ele tem o conhecimento, tem todo o estudo, tem o currículo totalmente extenso de experiência nisso para poder passar essa informação. isso não significa que você não vai poder ensinar os músicos do projeto da igreja. Pelo contrário, imagine inclusive que deve ser um programa gratuito, mas você em especial precisa se especializar, ter uma base para você poder passar esse conteúdo mais para frente. Uma dica de forma resumida então, estuda, pratica, se aprofunda e não deixa simplesmente a coisa na osmose. É importante esse conhecimento prático do dia a dia, mas principalmente se você está no papel de professor, de mestre, você tem que ter muito cuidado com o que você passa, afinal, os teus alunos tendem a acreditar naquilo que você está falando, então é muito importante que você tenha bastante domínio do conteúdo que você passa. Daniel, como você pode complementar aí uma dica para ele ou ela? Não, legal, eu estudei mesmo, cara, e esses dias eu até estava conversando com o pessoal, fazendo um material sobre isso, é muito comum a questão do autodidata na música ficar sem um feedback ou um retorno ou essa coisa de alguém que te opina e que te guia nesse caminho e acabar adquirindo um conhecimento às vezes muito bom, mas ou multifacetado ou fragmentado e que não, e que apresenta várias lacunas, né, então uma boa didática é imprescindível para isso daí, tá, uma boa didática vai te ajudar a organizar todo esse teu conhecimento e a saber como criar um fio condutor desse conhecimento, né, para os teus estudantes, né, que com certeza vão tirar um grande proveito nisso. E, sem sombra de dúvidas, né, essa palestra de Newton, né, e a própria matéria de didática dele eu acho que acaba cumprindo um pouco dessa função, né, de organizar um conhecimento das pessoas que às vezes é muito fragmentado mesmo, né, pedacinho disso, sabe isso, assistir um vídeo disso, esse vídeo daquele, né, então é importante organizar tudo isso e como o Eric falou, né, é importantíssimo, vai ensinar, né, estude, estude mesmo, assim, porque dar aula é um grande prazer, assim, mas demanda de fato que o cara tenha uma profundidade no conhecimento, aquilo que se propõe tem que ser sustentável, né, nesse sentido, tem que ter sustância nisso. Com certeza. É isso aí, Daniel. Pra quem tava aguardando aí, antes eu dar tchau pro Daniel, tá aqui o código do sorteio, quem tá aguardando aí, lembrando que você aproveita aí e tira a print dessa imagem e quem for participar do sorteio tem que anotar todos esses números que lá no domingo a gente vai liberar um formulário onde você vai digitar, vai selecionar quais são esses números e as pessoas que tiverem maior número de acertos vão estar concorrendo a uma vaga pro curso de formação musical. Então, tudo isso que a gente tá passando pra vocês vai ser só que somente pra um, tá? Então, não fique esperando isso não, que daí podem encerrar as vagas antes e aí você não vai ter a possibilidade nem de entrar nem de graça e nem pagando, tá bom? Daniel, mais uma vez muito obrigado pela sua participação, foi ótima a aula como sempre, quem quiser de noite tá aqui de volta com a aula de composição e arranjo com o Daniel. Isso aí. Legal? Obrigado então, pessoal, espero que tenha sido bacana aí pra todos e todas, nos vemos mais tarde à noite aí às 8h30 em composição, espero que aproveitem e consigam curtir aí toda essa semana tão interessante aí, né, da formação musical, bem legal mesmo. É isso aí, obrigadão Daniel, valeu! Valeu! Então é isso aí galera, pra você que tá acompanhando a gente, antes de tudo, se inscreva aí nos nossos canais, acompanhe tudo isso nas redes sociais, tira o print, avisa aí que você tá curtindo e fica ligado aí que de noite a gente tá de volta às 19h, beleza? Pra quem tá perguntando aí, vou aproveitar aí pra algumas dúvidas específicas, quem tem informações do curso, pode digitar aí, se não, manda lá no nosso WhatsApp, tem o grupo pra você entrarem e tirarem as dúvidas, tá? A Maria Orsini tá perguntando se tem que ter tempo pra estudar, Maria, vai depender muito de você, tá? É bastante flexível, é possível você entrar no curso sem ter uma dedicação total, o que é muito comum, então ao invés de fazer as 7 horas de curso que você vai ter disponível, você pode fazer uma, duas, três, e aí no dia que você tiver com mais tempo, você vai lá e faz, assiste um monte de aula, maratona, né? Pega o final de semana pra maratonar, a aula de tudo que você quiser, vai estar tudo à disposição, em especial pras bandas, que é importante que você tenha aquele horário fixo, porque não adianta, né? A banda, você... Existe até uma dinâmica que você mesmo perdendo as aulas de banda, uma ou outra, você consegue por dentro da plataforma enviar a tua gravação, enviar a tua música pra participar dos clipes, mas é importante que você faça parte do arranjo, que participe junto com o grupo, pra todas as outras não perder uma aula, pode assistir a gravação, é realmente no seu ritmo, tem gente que faz 10 horas de aula por semana, tem gente que faz uma, vai ser realmente de acordo com a sua necessidade, tá bom? A Maria pergunta para o valor, Maria, a gente tem essas duas opções, para quem quer participar do plano Black, é o nosso plano mais vantajoso, que você participa de 100% ao vivo, das bandas e tudo mais, são seis parcelas de R$180,00 ou R$997,00, a gente fala que esse valor aí basicamente não paga nem um professor particular, tá? E quem entrar vai ganhar uma aula, um mês de aula de instrumento particular, para fazer canto, para fazer guitarra, para fazer o instrumento que você escolher escolher de forma particular, aulas personalizadas acontecem pelo Zoom, você e o professor, sempre ao vivo, esse plano que tem o valor cheio aí, sem desconto de R$490,00, você vai ganhar ao se matricular no curso de formação musical. Quem quiser entrar, é só clicar nesse link, tá fixo aí no grupo do WhatsApp, o pessoal do Zoom já tem no link também, é só clicar lá e se matricular e tá tudo certo, beleza? Aí tem bastante gente que tá falando que vai ganhar o sorteio, cuidado aí, hein, gente, tem bastante gente concorrendo, mas vamos firme. Mais do que tudo, é importante vocês estarem aqui acompanhando as aulas para ter todo esse conhecimento, para ter todo esse aprendizado que vocês vão ter, que vai ser uma semana incrível, ok? Quem quiser saber mais sobre o curso, fica aí que a gente vai rodar um videozinho aí para você assistir, é onde eu conto um pouquinho da história do curso de formação musical, acho que vocês vão conseguir tirar todas as suas dúvidas ali. No mais, fiquem ligados lá no grupo de WhatsApp que a gente vai liberando os links para o material bônus para você fazer download desse material, é importante que você esteja inscrito no evento, se você não se inscreveu ainda, aí no link do YouTube você consegue ter acesso, clicar no botãozinho para se inscrever, para você receber os e-mails, ter acesso ao grupo, para ficar com todo esse material para você. Beleza, galera? 19 horas, estamos de volta com a aula de prática de banda, uma aula muito legal, prática de banda online, para você saber como você pode ter um grupo funcionando, como você pode fazer parte de uma banda sem não ver as pessoas pessoalmente ali, não presencialmente e tudo por dentro da internet. Fica aí que é muito legal e em seguida, às 20h30, a gente tem a aula de composição de novo aí com o professor Daniel. Beleza? Então, boa tarde a todos, quem quiser acompanha o vídeo aí e até mais tarde. Imagine que você pudesse ter alta performance na música, que você pudesse olhar para uma folha de papel e conseguir tocar no seu instrumento musical uma música que você nunca ouviu. Ou então, ouvir uma música ou o solo do seu músico favorito e não apenas tirar essa música de ouvido, mas conseguir registrar esse trecho musical com naturalidade, como se estivesse simplesmente escrevendo no seu idioma nativo. Ou quem sabe, ao invés de tirar o seu solo favorito, você preferisse improvisar um solo com total consciência do que você está tocando. Ou ainda, transformar pequenas ideias musicais que você tenha em músicas lindas que utilizem técnicas de arranjo ou de composição de acordo com o seu gênero musical favorito. Mas talvez você prefira se imaginar tocando ou cantando em uma banda ou grupo. E esse grupo tenha tanto entrosamento que você consiga se comunicar musicalmente com os outros integrantes com a mesma facilidade que você conversa com alguém. Ter alta performance na música é poder fazer tudo isso com maestria para elevar seu conhecimento musical para o próximo nível. Seja por uma imensa paixão pela música ou para se transformar em um profissional qualificado e viver dessa paixão. Você pode achar que isso só é possível para aquelas pessoas que nasceram com um talento enorme ou que começaram a se dedicar para a música ainda na infância. Ou mesmo achar que a profissão da música não vai te dar um bom futuro. Então, dá uma olhada nas histórias de algumas pessoas que já passaram pela mesma dúvida que você. Eu estava no meu mundo e quando eu vim para cá meu mundo se abriu. Depois que eu me formei no ateliê eu criei coragem para tomar alguns rumos então eu estou indo atrás de cruzeiro porque agora eu me sinto preparado para fazer esse tipo de trabalho onde eu preciso ler muita partitura e aqui eu pude aprender. eu tinha uma pequena base da música eu comecei no rock no blues e aqui eu tive bastante contato com jazz com música brasileira eu pude me aprofundar sair tocando coisas que nem imaginava tocar e daqui eu consegui meus trampos dou minhas aulas particulares também com bastante do que aprendi aqui aqui me deu bastante bagagem consegui gravar um disco com indicação de um professor daqui estou compondo fazendo uns frilas aí alguns eventos eu estou fazendo uma pós-graduação agora em violão e eu estou conseguindo acompanhar numa boa tem um monte de bacharel da Unesp de outras faculdades e eu estou conseguindo tocar junto com eles eu realmente queria me aprofundar no popular também eu nunca tinha tocado jazz groove essas coisas e basicamente eu aprendi do zero aqui hoje já estou trabalhando de produtor trabalho fazendo música eletrônica e produzindo grupos bandas pretendo seguir a área de trilha sonora em animações infantis curtas coisas assim eu vou te mostrar como você pode alcançar esses objetivos e ter o resultado musical que você sempre sonhou não importa quanto tempo você toque ou que lugar do mundo você mora mas antes deixa eu me apresentar meu nome é Eric Luciano sou músico há mais de 20 anos e sou o diretor do Atelier de la Musique a escola de música que inaugurei em São Paulo em 2009 e hoje é considerada uma das mais conceituadas instituições de ensino de música do país atuei por muitos anos como músico profissional tocando, produzindo e ministrando aulas até criar coragem de empreender iniciar um projeto de uma escola que pudesse trazer um profundo conhecimento musical e transformar estudantes de música em músicos profissionais de alta performance e naquela época eu nem imaginava que esse projeto poderia transformar a vida de tantas pessoas como já transformou eu queria te contar que eu também já fui assim como você desde criança eu sempre fui apaixonado por música e aos 12 anos foi quando ganhei o meu primeiro violão e sem ter com quem aprender fui buscar aprender com revistinhas de cifra e videoaulas que no final dos anos 90 ainda eram reproduzidas no videocassete e naquela época eu queria mesmo a sair tocando não tinha ninguém que me pudesse ajudar a mostrar a importância de aprender o que estava acontecendo por trás daqueles acordes nem mesmo quando eu decidi fazer aulas de guitarra aos 15 anos em uma escola da região meu professor não me ajudava a entender a música ele me trazia solos e exercícios diferentes mas tudo o que eu aprendia era técnica e ficava completamente limitado tendo que tocar somente as músicas que ele me ensinava porque não sabia nem mesmo ler partitura ou então tocava alguma das músicas que eu conseguia tirar de ouvido já que naquela época ainda não tinha um treinamento auditivo adequado e foi aos 18 anos que eu tomei a decisão que queria ser músico profissional e ainda precisei enfrentar o desafio que muitos músicos passam de não receber o apoio das pessoas à sua volta que acreditam que música é uma profissão que não traz futuro foi somente nessa hora que eu percebi o quanto de tempo que eu tinha desperdiçado estudando de maneira errada e aí sim a partir daquele momento eu estava disposto a me dedicar e fazer o que fosse preciso para me tornar um músico de alta performance a partir daí eu tive a oportunidade de estudar com alguns dos melhores professores de música do país e dediquei 8 anos da minha vida buscando os melhores cursos e me aperfeiçoando em música e produção musical ao mesmo tempo eu estava sempre pesquisando dezenas de instituições de ensino do Brasil e do exterior para conhecer as melhores metodologias para poder oferecer o melhor conteúdo para os meus alunos no momento em que decidi empreender e criar uma escola fui me especializar em marketing e administração quando pude perceber tudo o que eu vinha fazendo de errado como músico profissional porque nem mesmo na faculdade haviam me ensinado como ter uma carreira de sucesso e ganhar dinheiro com música fui entendendo a melhor forma de transmitir todo esse conhecimento e percebi que com a ajuda dos melhores professores de música do mercado estávamos conseguindo transformar a vida musical dos nossos alunos o que eu quero que você entenda é que não é nenhum tipo de mágica você precisa aprender os conhecimentos que estão por trás da técnica do seu instrumento e dominar aqueles conteúdos que estão te impedindo de evoluir e conquistar a alta performance muitos músicos não sabem nem mesmo o que precisam estudar para evoluir e por isso muitas vezes não tem resultados porque estudam sempre as mesmas coisas acreditando que essa seria a solução ou então tentam aprender harmonia ou improvisação sem ter o conhecimento estrutural da música e por isso ficam cheios de lacunas no aprendizado e levam essas dificuldades para o resto das vidas e aí acabam ficando frustrados porque acreditam que nunca vão conseguir se tornar grandes músicos foi por ter demorado tanto para entender o que realmente importa no estudo musical e por querer evitar que outros estudantes de música tenham que procurar tanto para encontrar uma forma de dominar a música que eu tomei uma decisão 10 anos depois de ter fundado o Ateliê Adela Musique eu entendi que esse projeto deveria ir muito além da nossa região e decidi transformar toda a nossa experiência musical e pedagógica em um curso profissionalizante de música 100% online o curso de formação musical o curso de formação musical vai muito além de um curso de teoria e prática e muito mais longe também do que os conteúdos que você já deve ter visto na semana da formação musical ou na jornada da carreira musical eventos que recebem milhares de estudantes de música todos os anos esse curso vai te trazer um aprofundamento na música tanto na parte teórica quanto na parte prática seja você da música popular ou música erudita iniciante ou já avançado esse curso vai te trazer um aprofundamento na música tanto na parte teórica quanto na parte prática seja você da música popular ou erudita iniciante ou já avançado o curso possui uma grade curricular dividida em 6 módulos cada um com a duração de um semestre e mais um módulo profissionalizante todos compostos de aulas 100% online e que acontecem ao vivo onde você pode interagir com os professores e alunos em tempo real e claro todas as mais de 500 horas de conteúdo ficam gravadas e 100% disponíveis para você assistir quantas vezes quiser e se você achar que é muito para você não precisa se preocupar porque tudo isso é totalmente flexível e adaptado a sua realidade de tempo e dedicação é como um Netflix todo o conteúdo está disponível para você sempre que quiser mas é você que dita o ritmo de estudo de acordo com o seu tempo e interesse no primeiro módulo você terá aulas iniciantes de estruturação musical onde vai ter seu primeiro contato com a parte teórica da música e com as aulas de coral e prática coletiva onde vai ter seu primeiro contato com outros músicos e fazer música em grupo além de uma disciplina optativa que você pode escolher entre as 10 opções disponíveis durante o primeiro módulo você vai ter aproximadamente 4 horas de aula por semana para se aprofundar no segundo módulo a estruturação musical dá espaço às disciplinas de teoria percepção e apreciação musical onde você começa definitivamente a se aprofundar no conhecimento teórico e na parte prática abre o espaço para as práticas de banda para os alunos do popular e música de câmara para os alunos do erudito tudo isso acontece de forma 100% online por videoconferência e uma plataforma de ensaio que permite que a prática musical aconteça praticamente em tempo real produzindo resultados incríveis que são apresentados duas vezes por semestre em recitais que acontecem ao vivo como você pode ver no vídeo Amo-te em fim com grande liberdade eu nem sim Deus faz no chão nos módulos 2, 3, 4, 5 e 6 a estrutura do curso se mantém a mesma os conteúdos teóricos vão trazendo cada vez mais aprofundamento a teoria se transforma em harmonia e a apreciação vai evoluindo a cada semestre e abre espaço para a história da música a história da música popular análise musical e composição e arranjo e as aulas práticas em grupo também evoluem e a cada semestre trabalham com um repertório mais avançado com arranjos e interpretações cada vez mais bonitos e musicalmente complexos e como você deve ter percebido em todos os módulos você pode escolher uma disciplina optativa que são matérias que complementam seu aprendizado teórico e prático entre elas você encontra a improvisação que traz conceitos fundamentais para você melhorar seu improviso áudioacústica onde você aprende a utilizar os principais equipamentos de áudio para utilizar no dia a dia gestão de carreira que ensina técnicas de marketing produção e gestão financeira para você conseguir alavancar sua carreira profissional na música didática musical para aprender técnicas de ensino e se tornar um bom professor de música luteiria que te ensina regular instrumentos de cordas e ainda piano e violão para que você possa aprender um instrumento complementar para te auxiliar no seu instrumento principal mas apesar da grade curricular mostrar uma disciplina optativa por módulo a grande verdade é que você pode fazer quantas quiser como falei é como o Netflix todo o conteúdo está disponível para você assistir sempre que quiser só até aqui você já acumulou mais de 500 horas de curso portanto nesses módulos se seguir a grade curricular inteira você terá uma carga horária de 6 ou 7 horas semanais no mínimo podendo chegar a mais de 10 horas de aula se fizer várias disciplinas optativas e por fim o sétimo módulo é onde você foca todas as energias para as disciplinas práticas nessa etapa seu conhecimento teórico será tão aprofundado que será o momento de reverter todo esse aprendizado em prática participando de vários grupos para variar e expandir o seu repertório e ainda no último módulo você vai preparar um recital de formatura que nada mais é do que um show inteiro seu que você prepara durante todo o semestre com o acompanhamento de um professor e ao efetivamente concluir o módulo profissionalizante seu recital que pode ser presencial ou online vai ser a prova real do quanto você evoluiu para te mostrar o que eu estou falando confere aí alguns trechinhos dos recitais de formatura que aconteceram aqui no Ateliê da La Musique um pouquinho desse seu leitoninho que eu tenho carinho para lhe fazer pingueiros do Paraná que bom ter luz e aí e aí e aí Obrigado. E talvez você tenha dúvidas sobre o funcionamento das aulas ao vivo e da plataforma de cursos. Para hospedar os cursos, a gente utiliza uma das maiores e mais seguras plataformas de cursos online do mundo, a Hotmart. E assim, conseguimos garantir estabilidade para que todos possam ter acesso 24 horas por dia. Dentro da plataforma, você pode assistir as aulas, alterar a velocidade dos vídeos, fazer anotações das partes mais importantes e também fazer download do material complementar. Além disso, você poderá praticar seu aprendizado em exercícios para ter certeza que está aproveitando o conteúdo e está pronto para seguir a próxima aula. Tudo isso pode ser acessado por computador, tablet ou celular. E para garantir que consiga acessar as aulas mesmo quando estiver sem Wi-Fi, com o aplicativo Sparkle, você pode salvar os vídeos em seu celular para não gastar seu pacote de dados. Já as aulas ao vivo têm uma dinâmica um pouco diferente. Elas acontecem pelo aplicativo de videoconferência Zoom e têm horário programado para acontecer. As aulas acontecem no período da noite, durante a semana e aos sábados pela manhã. Todas as aulas têm um horário fixo para acontecer, que é divulgado no início de cada semestre para você poder se programar com antecedência. Assim, você pode assistir as aulas ao vivo do celular, tablet ou computador e poderá interagir com os professores em tempo real para tirar suas dúvidas e garantir o melhor aprendizado. E eu não poderia deixar de falar da qualidade do nosso corpo docente. Afinal, são os professores que estão com você no dia a dia das aulas, garantindo que você evolua. E é esse um dos grandes pontos fortes do curso de formação musical. Afinal, nossa equipe é formada por professores com grande experiência profissional nos cenários musical e pedagógico. Professores graduados, pós-graduados, mestres e doutores em música, que estão altamente preparados para oferecer conteúdo de alto nível, de forma didática e descomplicada. Mas no meio de tantas aulas e de tanto conteúdo, você com certeza vai precisar de auxílio para montar uma grade curricular adequada para o seu nível e sua disponibilidade de horários. E pode ficar tranquilo com isso, pois assim que você concluir sua matrícula, você vai receber uma orientação pedagógica de um coordenador. Será uma reunião ao vivo, onde você poderá fazer um teste de nivelamento para verificar qual o módulo mais adequado para você, para que você aproveite todo o conhecimento musical que você já tenha. E então, receberá o direcionamento de um coordenador para escolher as melhores aulas para o seu momento musical. Você receberá uma orientação particular e individual da coordenação pedagógica do Atelier de la Musique, como parte do seu curso. Tudo isso é para garantir que você tenha a melhor experiência com a gente. Bom, nesse momento, você deve estar se perguntando o que todos perguntam, assim que conhecem toda a profundidade do curso de formação musical. Quanto custa tudo isso? Como eu te falei, eu levei anos estudando música e o mercado de ensino para acumular todo o conhecimento que precisei adquirir para desenvolver o curso de formação musical. Posso seguramente dizer que investi muito mais do que R$ 100 mil somente em cursos de formação durante essa jornada. Mas muito maior do que o investimento financeiro foi o investimento de tempo meu e da minha equipe de coordenadoras e professores para desenvolver uma grade curricular e um conteúdo programático que traga resultados reais para os nossos estudantes. Afinal, o Atelier de la Musique começou em 2009 e foram necessários muitos anos de pesquisa e experiência para chegar nesse modelo. Naquela época, nós nem imaginávamos quantas vidas seriam transformadas depois de tanto tempo. Se você pesquisar o preço que você pagaria para ter aulas com professores de alto nível, vai descobrir que precisaria de um grande investimento. Pois um bom professor te cobraria por baixo R$ 50 por hora de aula. E para ter 7 horas de aula por semana ou 30 horas de aula por mês, ter acesso a exercícios, acompanhamento pedagógico de um especialista, você precisaria investir no mínimo R$ 1.500 por mês. No decorrer de um módulo com duração de 6 meses, esse custo chegaria tranquilamente a R$ 9.000 por semestre. Mas e se eu te oferecesse esse curso por um terço do preço? E ao invés de R$ 9.000, te oferecesse toda essa estrutura por R$ 3.000 em um semestre. Seria um preço mais do que justo. Afinal, você estaria economizando pelo menos R$ 6.000 somente em 6 meses de estudo. Isso só seria possível porque considerando que atendemos alunos de todos os cantos do Brasil e do mundo, conseguimos diluir os custos e oferecer melhores condições. Porém, como nossa proposta é transformar a vida musical do maior número de estudantes de música, nós decidimos oferecer 6 meses de curso do Plano Black por R$ 997 à vista ou 6 parcelas de R$ 180. Quase 10 vezes mais barato que os R$ 9.000 iniciais. E se você tiver problemas de agenda para participar das aulas ao vivo e achar que as 500 horas de conteúdo sejam suficientes para você na versão de aulas gravadas, você pode optar pelo Plano Pro por R$ 497 à vista ou 6 parcelas de R$ 90. Mas calma aí, se você imaginava que tudo isso poderia custar muitas vezes mais do que isso, eu ainda tenho mais alguns bônus especiais para te oferecer. Você que ingressar no Plano Black, além de todas as aulas ao vivo com os professores, para garantir que não te sobem nenhum tipo de dúvidas, eu vou te entregar mais duas opções para você tirar suas dúvidas. A primeira delas é o grupo de WhatsApp, que funciona como um plantão de dúvidas. Por lá, basta você enviar sua dúvida de conteúdo por mensagem ou áudio e um monitor de curso vai te auxiliar com as suas dúvidas. E a segunda forma são os horários ao vivo para o plantão de dúvidas, onde basta você acessar a sala virtual para receber o suporte de um monitor de curso que irá te ajudar com suas dúvidas ou mesmo praticar os exercícios com você. E além de tudo isso, para que você tenha um acompanhamento de perto de todo o seu progresso, no Plano Black, você poderá participar da orientação pedagógica com um coordenador, não apenas no momento de ingressar no curso, mas sempre que quiser, bastando clicar em um link e fazer o seu agendamento. E como prova que nós confiamos 100% na nossa metodologia, eu vou te oferecer 15 dias de garantia incondicional. Significa que se por qualquer motivo você não se adaptar às aulas, a responsabilidade é toda minha e eu farei a devolução imediata do valor que você pagou. Sem burocracia, sem pegadinhas, é só me enviar um e-mail e você terá sua devolução na mesma hora. Bom, acho que você já tem todos os motivos para acreditar que o curso de formação musical pode transformar sua vida para sempre e te trazer aprofundamento e alta performance na música. Agora você tem três opções. A primeira delas é ignorar tudo o que eu falei e continuar buscando vídeos e informações soltas na internet que não te ajudam realmente a ir mais longe e alcançar os resultados que você sempre quis. Mas acho que você não vai fazer essa escolha. A segunda é trilhar o mesmo caminho que trilhamos aqui, passando anos coletando informações de diferentes professores em diferentes escolas e investir dezenas de milhares de reais para conseguir chegar no resultado que você está buscando. Acredite em mim, esse não é um caminho fácil. E a terceira opção é a melhor escolha de todas, se comprometer de verdade com sua transformação musical e se inscrever no curso de formação musical e se tornar um músico de alta performance. Enquanto você toma sua decisão, vou deixar você com alguns depoimentos de alunos que já passaram por essa trajetória. Vejo você nas aulas. Entrei no ateliê em novembro de 2020 com a intenção de me preparar para o vestibular para entrar na faculdade de música. Eu não sabia muito sobre teoria musical e eu precisava correr atrás do prejuízo. No ateliê eu consegui aprender muito. A grade curricular é excelente. Eu pude fazer cursos lá como canto coral, música de câmara, percepção musical, estruturação, apreciação musical. Hoje posso dizer que eu consegui, eu passei no vestibular para me ingressar na faculdade de música. E eu afirmo que a maior transformação que o curso me ocasionou até agora foi aprender a ouvir música como uma música, como uma musicista, e não mais como uma mera ouvinte. Hoje em dia eu trabalho como produtora de conteúdo, toda vez que eu preciso escrever um texto sobre música, eu tenho muito mais embasamento, muito mais conhecimento, posso falar sobre isso com propriedade. Ter uma base teórica, as pessoas às vezes nem sabem o quanto é importante para um músico. É simplesmente essencial, porque quando você aprende a teoria, você consegue evoluir muito no instrumento. E você atinge níveis que você às vezes nem pensava que você ia conseguir atingir. Eles querem quebrar todos esses paradigmas que um músico brasileiro enfrenta. É onde você realmente tem um ensino de qualidade, um ensino que realmente vai te levar para frente, vai fazer você crescer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto